Fala, galerinha! Beleza? Hoje eu tô aqui que a gente vai tocar fogo numa hélice que a gente vai apunhar um monte de fósforo nela e daí a gente vai ligar na mão de assim, que nem aquele vídeo do Bombril que fez aquele círculo do fogo a gente vai tocar fogo, a gente vai apunhar um monte de fósforo, tocar fogo e ligar vamos ver se vai ficar bem legal vai ficar legal? Acho que vai! Vai ficar legal. Gente, o negócio é o seguinte, nós queremos mandar um abração pro menininho chamado Pedro que mora aqui em Curitiba que é fã do Pietro, que gosta dos vídeos do Pietro e ó pra você Pedrinho ó um beijo no fundo do seu coração e um abraço também. É isso aí galera não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e apertar o sininho das notificações e bora pro vídeo e bora pro vídeo vai ser o seguinte a gente vai usar esse ventilador aí que vocês estão olhando, que vocês estão vendo e a gente vai usar essa hélice essa hélice a gente fez um um vídeo com ela porque o Pietro tinha quebrado a hélice do ventilador daí a gente fez essa hélice depois a gente substituiu, colocou uma hélice original e a gente tirou essa então sobrou essa hélice aqui a gente vai usar ela hoje a gente vai usar fósforo a gente vai colocar assim, eu vou pegar os fósforos vou colocar em volta da hélice em volta inteirinho dela e a gente vai colocar no ventilador vou ter que adaptar aqui porque ela fica solta ela fica solta, vou ter que adaptar e depois a gente vai tocar fogo e ligar o ventilador não sei se vai funcionar é uma experiência porque o ventilador geralmente ele gira muito forte tem uma potência muito forte e talvez apague os fósforos mas a gente vai tentar eu ia usar um ventilador que a gente fez de brinquedo que daí ele tem um giro menos a rotação mais fraca mas aconteceu o seguinte o motorzinho travou lá porque é um motorzinho fraco e de tanto ele girar ele esquentou a cola quente que segurava a hélice derreteu e travou o eixo eu tenho que abrir o motorzinho e limpar o eixo dele que ele ficou travado então hoje a gente vai usar esse ventilador aqui que aparentemente ele vai fazer ele vai girar essa hélice com muita pressão a gente vai adaptar esse adaptadorzinho aqui que é que é a rosca que segura a hélice a gente vai colar com cola quente aqui nessa hélice a gente vai colar ele aqui para poder prender ali no eixo do ventilador olha galera vou meter a cola quente para prender o suporte bem aqui na cola quente vai ficar bem legal daí a gente vai colocar lá no ventilador e fazer o teste colocar o suportezinho bem no meio bem legal a gente vai colar aqui para ficar mais firme porque como vai virar com a pressão do motor do ventilador ele tem que ficar bem firme que se não vai jogar a hélice longe vou passar uma cola em volta aqui do suportezinho para prender bem isso aí aí ó ficou legal vou afirmar bem na hora que secar a cola vai ficar bem preso lá a gente vai colocar no suporte a gente vai fazer um teste agora a gente vai fazer um teste com a hélice colocando na base aqui ficou bem firme agora a gente vai testar ligando o ventilador ó galera a gente vai colocar os palitinhos de fósforo mas ele vai ter que ser com cola viu porque ó ele fica muito muito solto ó galera essa é a hélice que nós fizemos né fizemos a adaptação toda colocamos fósforos inteirinho ó em volta tá ó e aqui tá saindo já aqui inteirinho tá e a gente vai tocar fogo num deles eu tenho certeza que o fogo vai correr por todos eles espero esperamos isso beleza agora a gente vai colocar aqui ó o ventilador vou bater que girar esse negócio travou foi tá indo acho que já travou hein já travou? posso ver? posso tá beleza agora vamos pegar funciona Pedro vamos ver bonita é a cor olha só como fica colorido ó galera agora a gente vai tocar fogo beleza vamos ver o que vai acontecer aqui hein ó vamos testar olha aí vamos testar vamos testar vamos testar Nossa, a Petra, agora tocou fogo em tudo, olha lá! Liga, liga! Uou! Eu sei, você vai sair! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto